Olá, meu nome é Daniel, eu sou infectologista do Hospital Regional de Santa Maria e eu vim aqui falar sobre o aumento do número de casos de COVID em pacientes mais jovens. Então, sabemos que desde o ano passado, desde o início da pandemia, mundialmente já ultrapassamos 2 milhões e meio de mortes e sabemos também que essa infecção atinge a população de pacientes mais idosos e pacientes também que têm comorbidades que comprometem o sistema imune. Então, pacientes diabéticos, obesos e qualquer paciente que tenha uma condição que seja imunossupressora. Só que desde há algumas semanas estamos vendo que o número de casos de pacientes jovens que chegam nos nossos hospitais e nas nossas UTIs de casos graves estão aumentando. Isso pode ser explicado por vários motivos. Primeiro, com a chegada das vacinas, quem está vacinando são os mais idosos, primeiro. Segundo, os pacientes mais jovens são os mais expostos, no sentido que são pacientes que trabalham, eles precisam sair de casa e houve também um relaxamento de algumas medidas de proteção. Por exemplo, uso de máscara, de organização das mãos, distanciamento físico. Isso pode ser demonstrado por fotos e vídeos de festas clandestinas, onde os mais jovens participam. E também com as novas variantes, embora sabemos que a letalidade não aumenta, mas a transmissibilidade é maior. Então, atualmente, nos dias que estamos vivendo, com esse colapso do sistema de saúde, torna-se imprescindível, importantíssimo, respeitar as medidas de proteção, higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento físico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.